Bem, amigos do Canal GB, hoje vou conversar com um cara que todo mundo conhece, que é um grande sucesso. A grande paixão dele sempre foi a bola. Aliás, a Tia já está me avisando que o Bruno está lá no estúdio. Bora lá! Vamos entrar no estúdio. Estar no estúdio para conversar com o Bruno, abrindo essa nossa série do videocast. Fala, Galvão! Vocês queriam saber quem é o Bruno? Olha o Bruno ali, olha! Fala aí, Fred! Que bom te receber aqui. Imagina, que honra. Prazer muito grande. Senta aqui, meu parceiro. Senta aqui. Coisa boa. Legal ouvir você me chamar de Bruno. Fiquei feliz. Minha mãe vai ficar feliz também. Você sabe que eu nunca... Eu me imaginava 50 anos, não vou mais fazer a Copa do Mundo. Rapaz, 50 anos na Copa de 2002. E eu tinha 51. Também podia até ter parado ali depois do que aconteceu. O que aconteceu depois nas Copas do Mundo. Mas aí estou firme aí, cara. E você vai ver isso. Você vai ver quando você tiver o dobro da sua idade. Você vai dizer assim, ainda quero mais um tempo. Não, não tenho dúvida, Galvão. Por conta dessa paixão que eu tenho pelo esporte, pelo trabalho, pela vida, por conhecer cada vez mais pessoas, por ter oportunidades como essa aqui. Pô, pra mim isso aqui parece um filme. Eu estou de frente com você aqui sendo entrevistado. Então, que venham muito mais coisas como essa. Brincada. Você é na camisa da Seleção Brasileira assinada por todo mundo. Aqui tem chuteira do Cacá. Não sabia o Cacá. Sim, sim. Tem volante do Schumacher. Tem capacete do Felipe Massa. Tem aquela bola ali com carinho especial do Pelé. Imagina. Tem coisa aí. Tem coisa muito bacana. Tem coisa muito bacana aqui. Tem outras por aí. A gente vai trocando. É um pouquinho da minha vida, né? É um pouquinho da minha vida nesses 50 anos de televisão, cara. Você tem 34 anos e em março do ano que vem eu vou fazer 50 anos de televisão? Caramba, é história, hein, Galvão. Tu vê quanto tempo, quanta estrada você tem pela frente ainda? Sem dúvida. Pô, e muito da minha história que eu comecei e estou chegando aqui até hoje, espero que seja só o começo de muita coisa, muito inspirado em você. Então, muita coisa que você fez pelo esporte, vai respingando em todo mundo ali, principalmente pra mim, que você é uma baita inspiração. Obrigado, cara. Então, é exatamente essa história sua que a gente vai conversar aqui. As pessoas conhecem, mas eu quero saber. A gente vai buscar alguma coisinha daqui ou alguma coisinha dali pra gente ir juntando. Mas você me dá um tempinho antes? Claro. Claro, pra eu dizer aqui, ó, você, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo ao nosso vídeo, então, você já sabe, eu peço, pá, deixa o seu like aí, é claro, né? Também não se esqueça de se inscrever no canal, o canal vai crescendo, vai lá, plim, ativa o sininho, e assim você vai receber todo o conteúdo do canal, do canal GB, sempre que eles forem postar. Está combinado? Está certo? Está valendo? E, como sempre, agradecendo os nossos patrocinadores, né? O nosso papo está muito legal, Fred e tal, estamos só começando, mas eu preciso fazer um break, cara. Você entende bem dessa história, né? Entendo, mas eu queria dizer que é maravilhoso ver você falando pra se inscrever no canal e clicar no sininho, Galvão. Muito legal! Você sabe que eu nunca imaginei isso. Eu quero aproveitar o nosso papo de hoje pra aprender um pouco. Então, vamos fazer essa troca aqui. Mestre melhor do que você, eu não teria, vamos lá. Agradecimento aos nossos patrocinadores. Bem, amigos do Fala Galvão. Já pensou no visual pro dia dos namorados? Olha, eu sei que você pode ser daquele que gosta de usar camisa de time, né? Mas não é pra usar num jantar romântico, hein? E a barba também não pode estar mal feita. Tem que estar elegante. Dr. Jones tem uma linha de produtos completa para o homem que pensa diferente e que gosta de se cuidar. Conheça os aparelhos de barbear, olha aqui, The Razor, que vão te ajudar a fazer um corte com muito mais precisão, além do custo-benefício. E se você quer presentear a pessoa amada, Dr. Jones, também tem kits pra você fazer sucesso nesse dia dos namorados. É muita coisa, amigo. Não tem desculpa pra se descuidar. Entre no site através do QR Code, que tá aqui na tela, ou no link na descrição. E tem cupom pra vocês que estão no canal GB, arroba Galvão10. Corre lá, amigo! Pessoal, hoje, além de ser o lançamento do meu videocast, também é dia de jogão decisivo. E sabe o que combina com jogão? Pedir um Zé Delivery. É, amigo. Dia de jogo. Não precisa sair correndo, pegar fila, comprar uma bebida quente, nada disso. É só chamar o Zé. Acabei de pedir aqui, ó. Acabei de pedir. O Zé Delivery é o aplicativo de delivery de bebidas que entrega a sua bebida gelada no ponto pra beber. Você pede aí do sofá e ela chega antes do jogo começar. Então, baixe o aplicativo Zé Delivery e use o cupom 30FUTEBOL pra ganhar 30% de desconto. Mas, só pra você que tá assistindo agora, tá certo? Ah, e sempre que tem jogo, tem promo relâmpago no aplicativo. O preço fica menor ainda. Então, se é futebol, o Zé entrega tudo. Bebida gelada, rápida e no precinho. Já chegou. Ô Fred, eu não sei direitinho como é que chama. Você é youtuber. Você é apresentador. Você é jornalista. Sim. Você é influenciador digital. Sim. Você já fez dois reais. Já fiz dois reais. Ou vai pra cima. Esse é um barato. Vai pra cima, Fred, né? É mais um filme, né? Um grande filme, documentário. Mas você vem... Você vem do BBB. Sim, recém saído. Eu acho que se eu não falar logo do BBB com você, a galera vai querer cortar o meu pescoço. Se bem que eu, o maior barato, o filme Você no Magnus com o Falcão, o maior ídolo da história do futebol, do futsal. Não é? Mas vamos falar de BBB. Como é que você acha que foi? Cara, foi legal, Galvão. Assim, eu falo que é o maior experimento social da face da terra, assim. Porque existe Big Brother em outros países, mas não tem tanto envolvimento quanto o povo brasileiro tem, sabe? Algo que é pertencente à cultura do povo brasileiro, assim. Então, esses três primeiros meses do ano, até quatro meses ali, só se fala de Big Brother, ainda mais com a vinda das redes sociais, né? Então, você junta a potência que é a Globo dentro da casa das pessoas. Mas as redes sociais que hoje em dia estão na mão de todo mundo, estão no celular de todo mundo, então vira um boom ali. Então, realmente é um negócio que vai oscilando muito. Então, tipo, ainda mais hoje em dia no Brasil, que é tudo tão polarizado. Então, tem gente que te ama, tem gente que te odeia. É até algo que a gente tava conversando antes, assim. Essa história de gente que ama e gente que odeia eu conheço faz tempo. É, né? Essa coisa faz tempo. É isso. Eu também conheço muito por conta da internet, mas agora que juntou com a televisão é uma coisa... É algo que você tem que se adaptar mesmo, assim. Eu já era uma figura pública, já trabalhava com internet, já tinha ali a aceitação ou não do público, mas o Big Brother é algo totalmente fora da curva. É algo até que eu queria fazer uma comparação. Falei, pô, público de Big Brother eu acho que é tão fanático quanto o público do futebol. Mas eu descobri que não. O público de Big Brother é mais fanático do que o de futebol. Mas é mais fanático aonde? O que que acontece? Cara, assim, pô, as pessoas fazem tatuagem com o seu nome, com o seu emoji. Pé, 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 pé. Eu conheço um cara que tava entrevistando um cara de futebol e que aí quando chegou no fim da entrevista levantou a camisa e disse pro cara do futebol, assina seu nome aqui que eu vou fazer uma tatuagem. Aí quando ele foi fazer a outra entrevista com o mesmo cara, ele levantou e disse, aqui, eu fiz a tatuagem. O cara que fez a tatuagem é esse cara aqui, o Fred. E o cara que ele tava entrevistando era simplesmente Cristiano Ronaldo. E ele tem um filho que chama Cris por causa do Cristiano Ronaldo. Ou seja, tem alguém mais fanático disso? Tem, Galvão. Assim, eu sou muito fanático pelo Cristiano Ronaldo. Sou muito fanático por futebol. Mas eu acho que o Big Brother, ele... O jogador, a gente acessa ele, né? Em algumas entrevistas que ele dá. A gente vê um pouco da vida social dele através das redes sociais. A gente vê muito ele atuando ali em campo. Mas só que o Big Brother, a pessoa, te vê 24 horas por dia. Então as pessoas sabem o que você fala. O que você gosta. O que você come. O que você não come. O jeito que você interpreta as pessoas. O jeito que você se relaciona. Então eu acho que essa intimidade acaba levando um pouco mais pro lado do fanatismo. Um pouco além do futebol. Obviamente que o torcedor de futebol, ele é muito... O torcedor e as torcedoras de futebol, eles são muito apaixonados. Mas o torcedor de Big Brother, ele realmente, ele vai um pouco mais. Eu traçaria dois caminhos, né? Tem essa coisa do Dudu. Porque o futebol, ele tem uma questão de amor. Sim. De paixão, né amor? De paixão. O torcedor é um apaixonado pelo seu time. Na minha vida toda, o cara... O cara passava... Ah, você! Um jogo corrente de Palmeiras. Ah, você é Palmeiras! Porque o cara era corintiano, porque o Palmeiras ganhou. Ou ao contrário, você é Palmeiras. Porque o Palmeiras é você, né? Sim. Porque ganhou o Flamengo e o Fluminense ou o Grêmio Inter. Então, é paixão. E no Big Brother tem, tem, também tem essa paixão. Mas não é como uma paixão de clube. Mas, para mim, me veio uma palavra, uma frase na cabeça. Livre, leve e solto. Então, você, para mim, sempre pareceu um cara... Como lá na letra da música lá atrás. Livre, leve e solto. E, de repente, você ficou 24 horas com as câmeras e os microfones ligados e as câmeras em cima de você. Não tem nada de livre nem de leve e muito menos de solto. É, Galvão. Mas, assim... Não é um trauma isso? Cara, eu não acho que a palavra seja trauma, não, Galvão. Eu classifico como uma experiência a mais doida que eu já tive na minha vida. Mas eu tentei levar para lá ser essa pessoa livre, leve e solta, assim. E conseguiu? Eu acho que sim, Galvão. Não, não, né? Não, então. É porque, assim... Eu sou uma pessoa que eu sempre vou querer ser amigo de todo mundo, cara. Isso que eu estou dizendo. Eu nunca te imaginei discutindo com ninguém. Nem eu, Galvão. Então, assim... De repente, a gente via lá... Mas sabe um negócio que eu entendi que o Big Brother extraiu de mim? É muito do que eu sou jogando futebol. Quando eu jogo futebol, tipo, aquilo ativa em mim uma parte de uma competitividade que eu não sou o cara mais bonzinho do mundo, entendeu? Tipo, eu sou um cara que, pô, quando tem que discutir com o adversário, eu discuto. Se tiver que dar porra, eu não quero também dar. É, então. Exatamente isso. Por exemplo, eu estou jogando bola ali. Se o jogo está jogado, pô, jogada bonita, estratégia e tal, beleza. Agora, se eu tomo uma porrada, tomo duas porradas, eu vou começar a dar porrada também no jogo, entendeu? Uma coisa que você vai jogar, sei lá, contra Marrocos, vai ser um jogo. Se você vai jogar contra a Argentina, é outro jogo totalmente diferente. Então, se o argentino vier me dar uma porrada, eu vou lá e vou retribuir, obviamente, dentro das regras do jogo ali a porrada no argentino. Então, eu vivi de maneira leve lá dentro, porque é a única maneira que eu tenho para viver, assim, de fazendo brincadeira, de tentando ser amigo de todo mundo. Fui solto, principalmente na hora que tinha que dançar, que tinha que curtir as coisas ali. Mas, obviamente, que na hora que tinha que se posicionar, na hora que eu vi que eu estava tomando muita porrada, eu falei, pô, vou ficar tomando porrada aqui à toa e eu não vou dar umas porradinhas de volta. Então, ali eu entrei na questão do game, acertei, errei, assim como no futebol. Tem hora que você dá uma porrada e segue o jogo, tem hora que você dá uma porrada e toma um amarelo e soma um vermelho. Então, acho que consegui cumprir tudo aquilo que eu imaginava que ia conseguir fazer lá dentro. Você tem uma certa frustração de ter sido escolhido para sair mais cedo do que você imaginar? Sabe por quê? Quando... O Sérgio está aí, não? Espera um minutinho, Sérgio. Você tem água aí, não? Não, está vazio, Gavão. Deixaram vazio. Aqui eu tenho, mas eu não posso dizer o que é. Ainda não, mas vou falar. Eu falei isso aqui, é uma homenagem que eu quero fazer. É um ídolo, amigo, uma pessoa muito querida. Temos uma amizade muito gostosa e, para mim, foi um dos grandes gênios desse país, como artista, como criador, como escritor, como diretor, como apresentador, como tudo, o grande Jô Soares. Sim, sim. Então, fica aqui. Ninguém nunca soube o que tinha dentro da caneca dele. Uma vez eu tentei beber lá no programa dele e não deixou. Pá! Ele segurou no meio do caminho. Aí eu fui pegar e ele segurou lá no meio do caminho. Então, aqui não... Mas ele não tinha o Alex. Sim. O Alex servia as coisas. Não, aqui nós temos o Serjão. Serjão, vem aqui, meu amigo. Chega lá? Vem chegando. Olha lá como ele está bonito, cara. Está bem uniformizado. Pô, Serjão. Eu já conversei com ele aqui. Gente boa, Serjão. Aqui não. Só ali. Só ali para ele. Pô, vou te falar que eu criei uma expectativa ver o Serjão. Aí veio água, pô. Pois é. Rapaz, quase que ele entornou tudo. O Serjão não põe tanto assim, não, Serjão. Ele entra por um lado, ele sai pelo outro. Combinado era sair por lá mesmo. Mas está aí, mas está tudo bem. Você viu o que ele falou, Serjão. Ele estava com uma expectativa diferente. É. No meu aqui, ninguém sabe o que tem aqui, não. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos mandar um beijo para o Jô. Pô, claro. Jô, para você. Ficou espetacular. Beijo. Quando você falou... Começou a falar as características. Obviamente, a gente já sabia e foi realmente... Não tinha menor dúvida. Me diga uma coisa. Então, vamos lá. Você teve uma frustração. Eu vou te dizer por quê. Porque quando saiu a lista do BBB... Fred! Desirê, minha mulher, disse assim... Já ganhou. Que ligado. E muitas e muitas pessoas disseram... Já ganhou. É uma barbada. Não tem... Aqui no Jockey Club, o Marocco, o Mario Jorge Guimarães, nós fomos muito no Jockey, apostamos no Jockey, perdendo muito dinheiro lá na Marocco. Porque a gente... Aí o cara ganha num par, o perde em 10. Vai, ganhei! Ganhou num, perdeu em 10. Mas você era o que no Jockey se chama de pule de 10. Sabe o que é pule de 10? Não. Então, vou te explicar. Quando você joga no Jockey, tem a pule. A pule é o valor do dinheiro igualzinho quando você vai... Pá! Vai lá na PixBet pra... Sim, na aposta. Pra botar o seu dinheiro, tem o valor daquilo que tem... Daquilo que tem o seu retorno. Então, no Jockey tem a pule. Se o cavale é um azarão, vai pagar, sei lá, 60 e tantos, você bota 10 reais e ganha 650. Sim. Uma coisa assim. O pule de 10, você recebe só o dinheiro de volta. Entendi. É tão favorito que surgiu a expressão pule de 10. Pule de 10, você botou milão, volta milão. Não tem porquê. E você entrou no Big Brother como uma pule de 10. Acho que teve gente que perdeu um dinheiro comigo ainda. Tenho certeza que teve gente que perdeu dinheiro contigo. Era uma pule de 10. O Fred vai ganhar. O Fred é o Fred, cara. O Fred é um dos youtubers mais famosos do Brasil. O Fred é dos impedidos. O Fred é isso. O Fred é aquilo. E é mesmo. E você é tudo isso. Não teve uma frustraçãozinha, não? Galvão, assim... Não, fala a verdade. Posso falar a verdade, sem problema nenhum. Em tudo que eu entro na minha vida, é sempre com expectativa de ganhar. Eu sempre quero ser o melhor. Eu sempre quero ser o primeiro. E no Big Brother eu tinha muito isso em mente. Até porque o dia da final era exatamente no dia do meu aniversário. Eu também me considerava um pule de 10. Por que eu me considero isso pra tudo? Se eu quero fazer um vídeo... A gente quer ganhar sempre. É lógico. Se eu quero fazer um vídeo, quero que seja o mais visto. Se eu quero fazer uma entrevista, eu quero que seja a que mais repercuta, que mais extraia respostas diferentes de todas as outras que os convidados tiveram. Então, eu sempre me coloco lá em cima mesmo por conta da minha determinação mesmo e por confiar no meu potencial. E o Big Brother não foi diferente disso. Eu falei, cara, vou pra lá e obviamente que eu vou pra ganhar. Tanto que depois eu fiquei sabendo desse favoritismo e fiquei muito feliz, sabe? Porque as pessoas tinham esse favoritismo em cima de mim. Mas talvez isso possa ter... Então, o que aconteceu? Eu acho que até pode ter me atrapalhado um pouco, Galvão. Mas aqui fora, lá dentro, eu não senti esse favoritismo. Lá dentro a gente não sabe de nada. Exato. Lá dentro a gente não sabe de nada. Então, lá todo mundo compete de igual pra igual. Não tem essa, tipo, a pessoa é famosa, a pessoa trabalha com isso, a pessoa é isso, aquilo, não sei o quê. Chegou lá, você descobre quais são as pessoas que estão competindo com você lá dentro e não tem essa de favoritismo. Tanto que lá dentro... Esse Big Brother eu acho que foi até um dos que menos teve favorito durante a jornada inteira, assim. Mas eu acho que aqui do lado de fora, como as pessoas viram que... Ah, o Fred é favorito. Vai se criando uma expectativa muito grande. E lá dentro eu tinha uma estratégia de não me comprometer, de não ganhar voto pelo maior número de semanas possíveis. Tanto que eu consegui. Essa minha estratégia funcionou. E eu e a Bruna, a gente quebrou o recorde de passar nove semanas sem tomar nenhum voto. Mas só que aqui fora as pessoas entenderam como um anti-jogo. As pessoas entenderam que... Ah, ele não quer se comprometer e tal. E realmente assim, Galvão, você sabe que qualquer coisa que a gente fala aqui fora, qualquer entrevista que a gente dá e qualquer frase que pode ser utilizada fora de contexto, isso pode comprometer a gente, pode comprometer a nossa carreira. E isso é algo que eu tenho pra minha vida, sabe? Então eu falei, cara, não quero criar inimizades com ninguém porque eu não quero criar inimizade com ninguém. Que isso é seu. Exato, isso é meu. Isso é seu. Não é algo que tipo... Ai, não é pra ser... Ai, eu não quero fazer isso. É um personagem. Não, isso é da minha vida. Não quero ser mal falado por ninguém. Não quero ter inimizade com ninguém. Tanto que tô aqui com a equipe, trato todo mundo igual. Quero estar sempre bem com todo mundo. Quero que quando eu sair daqui as pessoas falem... Pô, o Fred foi legal. Pô, tratou todo mundo muito bem. E a mesma coisa é lá do Big Brother, entendeu? Claro. Eu acho que 95% das pessoas que forem falar de mim lá dentro do Big Brother vão falar, não, o Fred é um cara legal. Vai me dizer uma coisa. Todo mundo, hoje se falássemos a expressão, é um jogo, é um jogo, é um jogo, é um jogo. Uhum. Você viveu um dia a dia ou você foi um player? Você jogou o tempo inteiro. Aquilo é um jogo mesmo? É um jogo, Alvão. Mas é um jogo... Mas para ser um jogo tem uma falsidade. Eu vou aqui me enxergar perto desse aqui, porque disso aqui eu vou contar aquela ali, ficar disso aqui. Mas eu não acho que é uma falsidade. Pelo menos a minha estratégia não foi utilizar a falsidade. O meu jogo foi questões estratégicas. Tanto que até no discurso do Tadeu, a casa se dividiu em dois grupos. E ele me classificou como o general. E assim, para mim não é um demérito ser o general, sabe? Porque entre ser um general e comandar as ações, ou ser um soldado e ser só uma peça ali, eu sempre vou preferir ser o general, caso seja essa nomenclatura utilizada. Eu sempre vou querer ter as características. O general eu quero chefe. Exato, entendeu? Então tipo, era algo que eu via assim, tipo, pô, tem gente que joga individual, tem gente que joga em grupo, lá dentro eu optei por jogar em grupo. E se eu estava fazendo parte das escolhas do grupo e deu certo durante um bom tempo, assim, muitas pessoas que a gente acabou mirando lá acabaram sendo eliminadas. Falei, pô, então acho que aquilo que eu me propus lá dentro de fazer deu certo. Você gostou? Gostei, Galvão. Gostei, gostei. Gostei isso. Voltaria? Não. Tanto que eu tive a oportunidade de voltar. Então não gostou tanto. Eu estou perguntando por causa disso, porque quando você foi eliminado, você ia lá para a casa do Espera, me dar uma chance? Sim. A casa do me dar uma chance de voltar? E você falou, não, eu quero ir para casa, chega. Eu quero ir para casa. Então você não gostou tanto, não? Não, eu gostei, Galvão. Não, seja sincero. Estou sendo sincero, Galvão. Se você gostou tanto assim, se eu te pergunto se você voltaria, você não diria, não. Você diria, pode ser. Não, Galvão, que nem por exemplo. E aí você estava lá, as suas chances de voltar é imensa, cara. Cara, então, mas assim, eu vou até usar um exemplo, talvez em algo que a gente vai tocar mais para frente, como você citou do Magnus. Meu sonho da minha vida era ser jogador de futebol. A partir do momento que eu tive uma experiência como jogador profissional, eu vi que aquilo não era para mim, que a vida que eu tenho hoje ela é muito melhor do que ela, entendeu? Isso é muito bacana. Você sempre quis ser jogador profissional? Sim. Você trocaria? Voltaria? Hoje você seria? Não, porque a minha vida, o tempo que eu tenho com a minha família, principalmente com o meu filho, é o que eu não trocaria, entendeu? Então, vivi o Big Brother, era um sonho que eu tinha que eu acabava nem externando tanto assim, mas está muito bem vivido, sabe? Então, tipo, as coisas... Foi bem vivido. Foi bem vivido. As coisas que eu imaginei que eu ia viver lá dentro, curti, aproveitei, conheci gente muito legal. É algo... É um marco, assim, porque eu acho que é o... Em questões de entretenimento, o Big Brother, eu acho que é o maior programa da história do país, assim, se você for ver. É algo que está enraizado na cultura brasileira, entendeu? Então, eu participei do maior programa da história do país, na maior emissora do país, uma das maiores na América Latina. Então, está muito bem vivido. O seu contato com a Globo termina agora, junho, né? Sim. E... Então, aí você fica meio que liberado um pouquinho? Sim, liberado. Quer dizer que se a gente fizer algumas transmissões importantes aqui de futebol, eu posso sonhar em ter... fazer uma proposta para um comentarista ou não? Para mim? É. Já estou me oferecendo, então. Estou oferecendo. Fechado. Pronto, valeu. Bacana. Brasil e Marrocos, eu já queria ter participado, Galvão. É, mas não podia. É que foi exatamente na semana que eu saí do confinamento. A gente fazer um jogo junto vai ser o mal barato. Pô, para mim vai ser uma das grandes realizações da minha carreira, Galvão. Que bacana. de verdade. Que legal. Vem cá, mas você... Você começou em 2007? É, 2007 eu comecei a fazer vídeo, mas eu me tornei Fred do Desimpedidos no ano de 2015. Você era Bruno B12? Bruno B12. Deu uma boa fuçala aí, Galvão. Quem que é Bruno B12? Bruno é seu nome. É vitamina? É, pô. Pode ser uma vitamina também. Eu sempre fui muito... Por conta do esporte, eu sempre tive muita... Tem duas coisas. B12. Ou é vitamina B12, ou você é na reserva. Porque jogam 11 e o 12 você é na reserva. Não, mas no futsal, o 12 é o cara, entendeu? Ah, o 12 é o cara. É isso, então... Futsal. Ah, eu estava falando de futebol de campo. Exato. Então, para mim, sempre quem usou a 12 é o cara. Como o Falcão, que é o meu maior ídolo. O Marcos usava a 12. Marcelo usava a 12. O Henri usava a 12. Enfim, então... Saiu do Falcão e foi também pro futebol de campo, né? Sim, também, entendeu? Marcão. Exato. Olha só, Marcão, Marcelo. Exato. O Henri. Tio Henri. Todos esses caras usavam a 12. Só fera, cara. Então, isso, para mim, sempre foi um marco. Então, eu sempre fui muito supersticioso. A gente que é do esporte acaba tendo muitas superstições. Então, o 12 sempre foi um número que me fez bem. E a partir do momento que eu comecei a usar, ele me deu sorte. E aí, eu usei para tudo. Mas quando você abriu o B12, como é que eram os seus vídeos? O que você fazia exatamente? Meus vídeos? O B12, ele se firmou mesmo... Quem é que inventou esse nome, B12? Foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Me auto-apelidei ali. Me classifiquei como B12. Foi numa época que eu jogava num time de futsal e era no auge, assim, da minha admiração pelo Falcão. Eu comprava os tênis dele e tal. Era o Bronx. O Bronx era zero profissional. Não tinha nada a ver com ele. Não, zero. Não tinha nada a ver com o... Lada quebrado, não. Como a gente chama o... O Magnus? O Magnus. Não, não tinha nada a ver com o Magnus. O Magnus foi um sonho depois. Sim, o Magnus é... O 12 eu usei por conta da admiração com o Falcão e tal. Você jogava futsal. Jogava futsal. Era o que eu mais jogava futsal. Eu sempre imaginei que você tivesse tentado ser jogador de futebol de campo. Então, eu acho que por isso que eu não consegui... Pô, quem dera. Isso eu tentei. Mas quem... Eu acho que isso... Foi isso que fez com que eu não me tornasse jogador, Galvão. Porque, pô, eu tinha um certo talento. Só que eu passei muito tempo no futsal e passei muito tempo no futebol sociais também. Aí, quando eu fui fazer a migração para o futebol de campo, é totalmente diferente. Pra quem não sabe, o Futebol Society é o misto de futsal. Tem um intervalo de futsal com o futebol de campo. É o futebol de sete. Isso, é muito conhecido como futsete hoje. Enganei muito no Futebol Society também. Pô, Galvão. Eu queria ver você bater uma bola. Aí, mas... Eu parei com 50 anos. Eu parei. Mais me machucava do que jogava. Mas não tem nenhum golzinho seu filmado? Ah, deve ter. Deve ter. Pô, eu quero alguém. Na época que eu jogava, não tinha muito filme. Não tinha celular para gravar, cara. Eu joguei basquete, ganhei um troquinho jogando basquete. É mesmo? Cheguei a ser profissional de basquete. Não tem... Sobraram três ou quatro fotografias só. Uhum. Porque na época não tinha, não tinha muito essa... Tinha que sair no jornal. Uhum. É, mas era... O esporte sempre foi minha vida, cara. Assim como a sua, o esporte sempre foi minha. Mas como é que eram os seus vídeos? Meus vídeos? Meus vídeos? Cara, eu fazia... No começo. Então, eu me denominei como B12 por conta do B de Bruno. O 12 por conta da minha aspersão com o 12. Então, eu jogava futsal e a gente tinha um grupo de dança, Galvão. Então, o mesmo nome do time, que era o Bronx, era o time de futsal, era o grupo de dança e eram os mesmos moleques. Então, a gente jogava no sábado e se apresentava no domingo, assim. Então... Que tipo de dança? Era mais hip hop. A gente dançava hip hop. Você ainda é bom mesmo? Ah, acho que no Big Brother deu pra dar uma mostradinha. Eu não era o que criava os passos. Eu era mais o pessoal do fundinho ali, que copiava os outros ali da frente. Eu era um cara dedicado. Não sou um dançarino nato e tal. Mas eu sou um cara que sempre tive a dança na minha vida. Mas vamos lá pro vídeo, como é que era? Então, e aí os vídeos eu cobri os bastidores. Tanto dos jogos do time de futsal, quanto os bastidores das nossas apresentações. E aí, tipo, matérias que eu fazia, sei lá, entrevista, fazia com um amigo meu. Sei lá, vídeos, curiosidades e tal. Então, essas coisas eu fazia estar no YouTube. Mas ao mesmo tempo que você jogava futsal, que você dançava hip hop, que você tinha o Bronx, que você começou a fazer seus vídeos... É verdade que você andava de helicóptero e você era repórter de trânsito? Eu não andava de helicóptero, não. Mas isso foi um pouquinho mais pra frente. Mas você era repórter de trânsito e comandando a pé? Não, porque assim, a gente ficava numa central, olhando as estradas, assim. Então, tipo, eu olhava as estradas lá e via que acontecia um acidente. Ia lá, pô, falava, fazia a minha matéria e tal. Subia no site das concessionárias de trânsito, subia no site das seguradoras. Então, isso foi um pouquinho mais pra frente. Isso eu já tava formado em jornalismo. Eita, então você tinha dois desejos na vida. Ou dois sonhos. Sim. Ou dois caminhos, vamos assim dizer. Você é jogador de futebol e você é jornalista. E você acabou virando um dos caras mais famosos do país em nenhum dos dois. Eu acho que na soma dos dois, Galvão. Opa! Eu acho que foi... Eu acho que... Eu até falo que o que eu faço no Desimpedidos há oito anos, se fosse lá atrás, se fosse oito anos atrás e alguém chegasse pra mim, um gênio da lâmpada, eu esfregasse lá e falasse, ó, como é que você quer que seja o seu emprego perfeito? Se eu fosse escrever, se eu tivesse três desejos, não seria tão perfeito quanto a minha trajetória no Desimpedidos, assim. Então, eu acho que eu consegui unir o útil ao agradável. Porque meu sonho era ser jogador de futebol. Eu me liguei tardiamente que eu não ia ser jogador de futebol. Eu tentei até os meus 22 anos, assim. Você tentou até os 22 anos? Tentei até os 22 anos. Eu fazia peneira, ia nos clubes, batia na porta. Aonde você fez peneira? Cara, em todos. No São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, Mojimirim, Sorocaba... Cara, o clube, enfim... Ninguém te quis. Ninguém me quis, Galvão. Tu era ruim pra caramba, cara. Por que você faz peneira em um, em dois? O Cafu, por exemplo, foi acusado umas três peneiras. Não, foi muito mais, Galvão. Foi umas 14, 20, sei lá. Não, então... Quero mesmo chamar o Cafu aqui e falar que ele era ruim pra caramba. Não, 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 não. O quê? Alguém pesquisa aí quantas peneiras o Cafu fez. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o seguinte. O número que parece são 11. Foram 11 peneiras. 11. Vocês chegam a fazer 11? Não, fiz. Porque vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui quando a gente for ar, abrindo a nossa primeira série do video show. Vai aparecer aqui quantas, mas eu acho que são 11. É. Eu falei video show, você viu? Eu vi. Eu ainda vou falar, ao invés de falar bem amigo do canal GB, vou falar bem amigo da Rede Globo. 42 anos fazendo isso. É videocast. O Inglostraldo que falou aqui no meu ouvido. Não vai aparecer quantas peneiras o Cafu fez. Porque já tem gente com telefone na mão ali pra ver quantas peneiras o Cafu fez. Eu acho que foram 11. Você fez quantas? Ah, eu fiz o triplo no mínimo, Galvão. Então tu era ruim mesmo. É, eu era ruim. Você tava se auto-enganando. Tava, mas é que... Eu já vi você batendo bola, você dava um jeitinho. Na época eu jogava bem, Galvão. Mas histórias como essa do Cafu, que inspiram a gente, sabe? Tipo, de não desistir, de batalhar e tal. Então eu achava que em algum momento ia acontecer. Não aconteceu, mas só que o grande trunfo da minha vida é que eu tentava ser jogador de futebol, mas em paralelo eu estudava bastante. Tinha uma série de referências. Já tinha entrado na faculdade, estudava, me formei em jornalismo. Então quando chegou o Desimpedidos, eu consegui unir essas minhas duas paixões. Que era a comunicação e jogar futebol. Que era fazendo desafios, que eram fazendo entrevistas. Então, consegui jogar com grandes nomes. Consegui fazer desafios com grandes nomes. Consegui ganhar de grandes nomes, como o Kaká, que tem a chuteirinha dele aqui. Então, eu acho que... Não é que eu não consegui nenhum sonho, nenhum outro. Eu consegui os dois sonhos. Você ganhou do Kaká? Duas vezes, Galvão. O quê? Desafio, pô, de acertar a bola no ângulo. Tá, bola na gaveta. Uma das características dele. Você ganhou do Kaká? Ganhei do Kaká, cara. Ô Kaká, tu não tem vergonha não, cara? Tanto, Ricardo, você foi bola de ouro. Fizemos três vezes o mesmo desafio. Então, pra mim, isso é um baita tipo. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, Ricardo. Você não tem vergonha não, cara. Você foi bola de ouro. Último bola de ouro do futebol brasileiro, cara. De lá, você foi o último. Você fechou uma série fantástica, né? Que veio com o Romário, veio com o Rivaldo, veio com duas vezes o Ronaldinho Gaúcho, três vezes o Ronaldo Fenômeno. E o Kaká fechou essa série. Fechou essa série. Você perdeu três vezes do Fred. Perdeu duas. A gente fez três desafios, eu ganhei duas e ele uma. Pô, Kaká. Ou seja, Galvão, quem que é o atual bola de ouro brasileiro? Você. Fala. Porra. Se ele for o último. Modeste a parte, né? Toda modeste. Com toda modeste aqui de cerca. Se ele for o último brasileiro bola de ouro, eu o desafiei e eu ganhei dele, logo eu sou o atual bola de ouro brasileiro. Eu também, porque eu ganhei dele no golfe. Pronto. Fechou. Ô, Kaká, você só perdeu aqui. Você é o taco de ouro então, Galvão. Eu não jogo nada. Ele também não joga nada. A gente engana. Vambora, vambora, vambora por desimpedidos. Certo. Você não fala assim do Kaká que o Kaká é teu patrão, cara. Então, algumas coisas mudaram, mas eu sempre vou chamar ele de chefinho. Mudaram. Eu tô brincando, porque ele entrou como sócio do desimpedido quando você entrou. Sim, ele é importantíssimo na minha carreira, né, Galvão? E aí, como é que entram o desimpedidos e como é que o Bruno B12 vira Fred? É, através de um concurso. O desimpedidos tinha o Felipe Andreoli, né, que era um apresentador lá, que era um dos sócios, junto com o Kaká, junto com o Kibiloco, junto o Luciano Huck também tinha um envolvimento ali na empresa e tal. E o Felipe Andreoli era o apresentador. E aí, ele foi pra Globo. No que ele foi pra Globo, abriu uma vaga lá no desimpedidos. Eles até tentaram contratar o desimpedidos. Aí criaram um concurso? Criaram um concurso pra audiência. Pra audiência. Você também, né? Eu entrei na Rádio TV Gazeta em 1974. Você não tinha nascido ainda? Não, não tinha. Que ano que você nasceu? Eu nasci em 89. Eu sou velho pra caramba. Ou então você é muito novo. Depende do ponto de vista. Mas em março de 1974, tu também ganhou o concurso. Olha lá, o meu também foi em março, Galvão. Opa, tá não aí, cara. Já pensou se foi no mesmo dia? Que beleza. Rapaz, que dia foi o seu? O meu foi dia 2 de março. Não, o meu foi dia 11. Quase. Pelo menos passou perto. Aí você resolveu entrar no concurso ou alguém disse no seu ouvido, o cara vai lá que é a tua chance, não sei o quê. Porque no meu caso, eu trabalhava, eu vendia... Nessa época eu fazia universidade, jogava basquete e trabalhava. Então, o meu dia 24 horas era pouco. Tinha 72 horas o seu dia. E aí, quando nas coisas de embalagem de prato, tinha um parceiro meu, Milton César Bonfim, que ele adorava um programa de esporte da Rádio Gazeta, das 11 e meia da manhã, das 11 e meia, 1 e meia da tarde, depois eu fiz muito tempo. E aí eu dizia, cara, vamos trabalhar. Ele dizia, não, eu te conto as coisas do esporte que eu sei tudo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí surgiu esse concurso e ele me inscreveu. Ele te inscreveu? É, aí ele me inscreveu e falou assim, vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou ganhar, mas não vai dar para trabalhar, porque eu tenho que sustentar a vida. Eu já estava casado, já estava perto de ter o primeiro filho, a minha primeira filha, a Letícia. Eu falei, eu tenho que ganhar a vida, então eu vou ganhar, mas não vou trabalhar. Ganhei, me apaixonei, no dia seguinte estava trabalhando, eu ganhei o concurso no sábado, na segunda eu fui trabalhar, na sexta-feira me deram uma passagem, eu saí de São Paulo, fui para o Rio, fazer o jogo Botafogo e Olaria, zero a zero, jogo ruim, sem vergonha. É o primeiro. É, aí depois no dia seguinte, no domingo eu peguei o avião, fui para Belo Horizonte, América Mineira e Santos com o Pelé jogando. Caramba. Aí eu nunca mais parei de viajar. Nascido aos 50 anos, nunca mais parei de viajar. O Pelé deve ter ajudado nessa conquista, então. Então é isso tudo para dizer, alguém te disse vai lá ou você disse eu vou lá? Eu já estava me preparando para uma chance que eu não saberia qual seria, Galvão. Eu falei, cara, eu já era repórter de rádio, já fazia política, economia, horóscopo, cultura, tudo, menos esporte. E aí, para compensar isso que era meu grande sonho, para compensar meu grande sonho que era trabalhar com esporte, eu ia fazendo trabalhos quase que não remunerados. Eu tinha um canal que chamava Futebol nas Quatro Linhas com o Rafa Souto e com o Leo Sui. E aí a gente fazia conteúdos de futebol lá. Então isso me ajudou muito. Futebol nas Quatro Linhas e você era o Bruno Bedoso. Sim, era a Bruna ainda. Era Bruno Bedoso. E aí isso me ajudou a ter uma pequena bagagem ali. Aí quando apareceu o Desimpedidos eu falei, cara, essa vaga é minha. Essa vaga é minha. Aí meus amigos também já sabiam que eu fazia conteúdo para o YouTube e falaram, pô Bruno, vai lá, manda seu vídeo. Cara, acho que tem tudo a ver com você e tal. E aí eu peguei... Você é muito concorrente? Eu não lembro quantos, Galvão. Mas tinha uns mil. Mil assim para... Eu acho que eles receberam uns mil. Olha, eu fiz também. Um balade mil também. É, uma galera assim. Acho que eles receberam uns mil vídeos ali. E aí eu peguei tudo o que eles falavam. Ah, tem que ser descontraído, tem que ser engraçado, tem que ser do futebol, tem que ser desinibido, tem que ser da zoeira. Eu falei, cara, sou eu. Acho que eu atendo todas essas características aí. Você engraçado? Eu acho que sim. Às vezes sim, Galvão. Você é desinibido? Gosto bastante. Sou bastante. Você gosta de futebol? Bastante. Você gosta de falar? Bastante. Tô vendo o que você gosta de falar. Eu gosto mesmo, Galvão. Tô vendo bem o que você gosta de falar. Aliás, sempre vi. Não, você era o cara mesmo. É. Aí ganhou. Aí ganhei. Fui lá, fui passando as fases, tal. Ganhei. Eu desinibido. Eles não queriam me contratar. Mas você já acertou um contratinho? Nada. Eles não queriam me contratar, Galvão. Cara, tu trabalhou de graça? Não, não. Eles queriam que eu fizesse vídeos esporádicos, assim. E aí eu falei, cara, não. Eu quero ser contratado. Ele falou, pô, mas você tem um emprego aí que é o... Com quem você tratava? Com o Rafa Grosten, meu chefe barra sócio. Então, ele... Que hoje você é sócio, né? Sim, sim, sim. E ele pegou e falou, cara, a gente não pode te dar um emprego porque você já tem lá. Eu ganhava 3 mil reais na agência de rádio notícias, que era trabalhando com trânsito. Então, ganhava 3 mil reais. É uma grande legal, pô. Na época, era o maior salário da minha família, assim. Nunca ninguém tinha ganhado 3 mil reais. E aí, lá no desempenho, ele falou, cara, aqui a gente não tem essa verba. O canal... Não tem, entende? Tipo, a gente tá começando a buscar marca pra apoiar e tal. Eu falei, cara, não interessa. O que vocês tiverem aí, eu largo tudo lá porque eu quero trabalhar com vocês aqui. Porque aqui é a realização do meu sonho. Aqui eu sei que eu vou mudar a minha vida. Ele falou, então tá bom, a gente tem 1.500 reais. Você topa? Eu falei, eu topo. Largou os 3? Larguei os 3 e entrei pra ganhar 1.500. Pra ganhar 1.500 e foi um dos maiores investimentos da minha vida. Não, tem que ter momentos da vida que a gente faz uma escolha. Eu digo que a grande escolha que eu fiz na minha vida, eu tinha 23 anos, foi quando eu troquei a bola de basquete pelo microfone. É, é isso. Porque eu ia ser um jogador mediano mais alguns anos da minha vida, ia ganhar só um troquinho. E quando eu troquei a bola pelo microfone. Há quase 50 anos atrás. Foi quando você trocou os 3 pela metade. É isso. Quando eu abri mão de metade do salário. E olha que minha família sempre passou bastante dificuldade. Então, quando eu falei pra minha mãe, ela falou, você é louco. Como assim? Você tá largando o negócio do rádio, né? Que é uma mídia tradicional pra internet, que ali em 2015, ela tava começando a se consolidar, principalmente nessa questão audiovisual. Então, foi a grande escolha da minha vida, assim. E hoje em dia, ver você falando, clica no sininho, se inscreve no canal, é sinal que minha escolha foi melhor ainda. Pede aí pra mim, pro canal GB. Pô, como aprendi aqui com o Galvão, né? Se inscreve aqui no canal, né? No canal GB. E clica no sininho aí pra ativar as notificações. Pra sempre que tiver uma entrevista nova aqui, você vai lá e assiste. Beleza, garoto. Que ano foi isso? 2015, Galvão. 2015. 2015. Então, esse mundo é muito louco. Muito doido, Galvão. Esse mundo digital é muito louco. E muito dinâmico. Completamente dinâmico e muito louco. Porque me disseram, eu não sei se é verdade, me disseram, que na Copa 2014 aqui no Brasil, você não tinha grana pra ir no jogo. Não tinha dinheiro pra ir nem no jogo, Galvão. Não tinha dinheiro pra rachar o churrasco na casa de amigo. Assim, tipo, não tinha... Minha conta era negativa nessa época. Mas não, não. Eu tô me fixando no jogo pelo seguinte. Porque na Copa 2014 no Brasil, você não tinha grana pra comprar o ingresso. Aham. Quatro anos depois, na Copa da Rússia, você só não tinha dinheiro, não só tinha dinheiro pra comprar o ingresso, porque nem precisava, você deu pontapé inicial do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Como é que o mundo vira, assim, em quatro anos? Com trabalho e dedicação, Galvão. E com a internet. Foi o que você falou. Esse mundo é muito doido. E a internet, ela é muito dinâmica. Então, realmente, essa virada de uma Copa pra outra é algo até que me emociona mesmo, assim, porque foi... Mas pode ser. Se quiser chorar, pode chorar. É, então eu sou um dos maiores chorões da internet, inclusive. Já tô vendo que já tá com os olhos de lado bem. Então, não, mas me emociono por conta disso, Galvão. Por conta da paixão pelo futebol mesmo. 2014, ali, não ter esperança nenhuma. E 2018, tá lá, segurando a bola do jogo Brasil e Sérvia. E ver todos os jogadores da seleção me cumprimentando, sabe? Sabendo quem eu sou ali, reconhecendo o meu trabalho. Então, em quatro anos, muita coisa mudou. Principalmente a realidade, a vida da minha família e a realização dos meus sonhos, né? E eu tava lá no jogo, cara. Tava o Fred aí, gente, não sei o quê, coisa e tal. Aí já... Mas é uma coisa realmente impressionante. Você... A paixão que você tinha pelo futebol, você, em 2014, não poderia ir ao estádio, uma Copa no Brasil, e não vai ter outra? É. Ou seja, você não vai no estádio, uma Copa no Brasil. É difícil. Até você é muito menino. Mas o Brasil... Eu nasci dias depois da Copa de 50, então não sou o pé-free da Copa de 50, tá? E eu não tinha nem nascido quando o Brasil perdeu do Uruguai na Copa de 50. Mas essa coisa de não poder ir na Copa em 14 e 18, você tá lá na Rússia. Você foi pra Rússia trabalhar? Você foi passear? Você foi fazer o quê? Não, dificilmente eu passeio, viu, Galvão? Eu só trabalho mesmo, assim. Então, até quando eu vou pra passear, eu acabo trabalhando também. Mas eu fui pelo Desimpedidos. Foi minha primeira Copa do Mundo e a gente foi trabalhar pelo Desimpedidos. A gente teve uma casa lá com... Tinha 10, 11 pessoas trabalhando pela Copa do Mundo e foi algo que ajudou muito a dar uma guinada no Desimpedidos, na carreira, enfim. Quem te chamou pra dar o pontapé inicial no Brasil, Sérgio? Foi a Adidas. Na época, a gente era patrocinado pela Adidas, então tinha uma... Você era patrocinado pela Adidas e a seleção brasileira pela Nike. Sim, mas que nem, por exemplo, hoje eu sou patrocinado pela Nike e falo da Adidas sem problema nenhum. Não, não, eu também falo da Nike, falo da Adidas sem problema nenhum. Então, se você não tinha grana pra ir na Copa de 2014, onde você tava no 7x1? Eu tava em casa, Galvão. Em casa, sim. Tava me ouvindo? Até, com certeza, até dói. A gente abaixa até a frequência pra lembrar disso. Tava em casa com a minha namorada da época, assim. E, cara, e vendo aquele pesadelo acontecer, sabe? Na minha namorada da época, eu não tinha passado o BBB, não, né? Não, 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 não. Não, não tinha passado. Mas, cara, assim, uma coisa de louco, assim. E eu sempre fui muito supersticioso. E aí, a partir do momento que começou a assistir um jogo em casa, eu já não tinha dinheiro. Eu falei, pô, é nesse mesmo lugar do sofá, comendo a mesma coisa, mesmos rituais ali. E aí, no 7x1, eu tentava fazer qualquer coisa, sei lá, torcia a camisa, mudava de lugar de sofá e nada de parar de sair igual dos caras. Então, realmente, 7x1 tava dentro da minha casa. Cara, eu vou dizer uma coisa. Você até deu sorte de não estar no estádio, que foi uma coisa tão triste, cara. Eu imagino. Foi tão doído, foi tão assim... Eu, no meu caso, eu e a Arnaldo César Coelho, a gente se entende no olhar, né? Então, quando começou a olhar, o Arnaldo olhou pra mim, olhei pro Arnaldo... Hoje foi. Vai ser brabo. E aí, o Casagrande tava assim, ó... Com toda a vida esportiva dele, de seleção brasileira. O Arnaldo, meu amigo, o Arnaldo Fenômeno, tinha perdido a cor. Eu falei, ele vai passar mal. É. Porque aquilo... E aí apareciam as imagens, as imagens da arquibancada, as crianças chorando na arquibancada. E eu ficava imaginando, Desirê, minha mulher, com os filhos. Ali estavam alguns dos meus filhos, são cinco, né? Sim, sim. Alguns dos meus filhos ali. E eu dizia, gente, foi uma coisa... Foi doído, cara. Traumático. Nesse caso, a gente pode usar a palavra traumático. Porque, realmente, todo cidadão brasileiro lembra onde é que tava no 7 a 1. Lembra exatamente o que tava fazendo no 7 a 1. Eu gostava que as pessoas me perguntam sempre... Ou eu pergunto, onde é que você tava no Tetra? Na hora que eu abracei com o Pelé, com o Arnaldo. Onde você tava quando o Senna ganhou o primeiro título mundial? Em 88? E também entrou pra história dizendo, onde é que você tava no Tetra? Lá vem eles de novo. Virou passeio. Indu, 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 indu. Isso não foi bordão, porque meus bordões são outros, né? Aham. Eu falei, que é que sobe, porra. Na maioria das vezes é bom. Será que é sua, Tafarel? Porra, vai na bola, Tafarel. Não podia falar? Será que é sua, Tafarel? Essa é a origem do tempo. É a origem do tempo. É o goleiro fantástico. E eu queria dizer, porra, Tafarel, vai na bola. E não podia que pode. Sim. Mas aí, o Tafarel é um grande amigo, querido. O maior goleiro da história da seleção brasileira. Verdade. Com todo respeito ao Marcão, a Emerson Leão, ao Gilmar. Tafarel, cara, é... Eu concordo. Então, mas aí, eu queria voltar no Desimpedidos. O crescimento, se você cobriu a Liga dos Campeões da UEFA, não cobriu o Champions League? Sim. Você cobriu a Copa do Mundo da FIFA, nós estávamos juntos. Sim, também. Batemos um papo lá, tivemos uma fotografia, combinamos que íamos fazer algumas coisas. Não te falei que a gente ia fazer alguma coisa juntos. Deu certo, Galvão. Lembra quando eu te falei lá? Lógico. O jogo não deu certo. Não esqueço jamais, né? Esse papo deu certo e vai. Vamos continuar. Sem dúvida. Vai ter um jogo bacana para a gente fazer junto. Mais Libertadores. Sim. Copa do Brasil. Jogos Olímpicos, cara. Jogos Olímpicos também. Dia Camisa aqui, lembrei das... Ah, Dia Camisa ali. Nas Olimpíadas de 2020. Até o Florida Cup, você foi? Sim, também, cara. A Florida Cup faz muito parte da minha história também, que foi o primeiro campeonato que eu cobri. O primeiro campeonato internacional que eu cobri. E lá eu conheci o Ronaldo Gaúcho, que estava no Fluminense. Tem gente que nem lembra que o Ronaldinho Gaúcho jogou no Fluminense. Acho que ele jogou poucos jogos assim. Ele jogou no Fluminense, sim. E na volta dele... A história dele é no Grêmio no Brasil. E na volta dele no Brasil, o auge dele foi no Atlético Mineiro. Sim, no Atlético Mineiro. Para conquistar a Libertadores. Ganhando a Libertadores, sem dúvida. Então, a Florida Cup foi muito importante, porque eu conheci o Ronaldinho lá. E eu acho que foi a primeira vez que eu chorei no YouTube. Que ano foi isso? Foi em 2016. Em 2016, eu estava lá na Florida Cup. Eu estava lá também, cara. Eu também estava lá. Eu vi o Ronaldinho passando e falei, cara, parecia um holograma, sabe? Parecia uma entidade, assim, um negócio. Eu falei, cara, que coisa mágica. Eu fui lá, fiz uma pergunta para ele. Ele foi super gente boa. Perguntei se ele dava uma... Fazia meio que um bullyingzinho ali com o Messi. Falei, pô, vai pegar água para mim e tal. Ele falou, pô, lógico. Juvenil, a gente tem que dar essa gastada mesmo. Foi super simpático comigo. E para mim, ele... Ele é uma doce figura. Cara, para mim aquilo foi incrível. E aí eu comecei a andar no parque assim, sozinho. E eu sou... Como você viu que eu sou de falar bastante, o pessoal viu que eu estava quieto. No que eu estava quieto, quieto, quieto. É porque eu estava segurando o choro, tipo, de alegria de ter falado com o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Então, ali foi aí que começaram a filmar e tal. E eu... Ah, por que você está chorando? Cara, porque isso para mim é algo surreal, sabe? Estava na Disney. E ainda falando com o Ronaldinho Gaúcho. Então, é algo que foi muito marcante assim para mim. E eu acho que a partir dali, eu consegui mostrar a emoção que eu tenho com o futebol, sabe? E eu acho que ali foi que o público começou a se enxergar em mim, sabe? Porque eu sei que muita gente não tem oportunidade de ir numa final de UEFA Champions League, de conhecer o Ronaldinho Gaúcho, de jogar com tal cara. Então, o meu papel é passar essa emoção para as pessoas que estão em casa ou no celular assistindo. Então, eu acho que ali foi quando eu comecei... Foi quando eu consegui colocar a emoção para fora e as pessoas, eu acho que, criaram essa identificação e as coisas começaram a acontecer na minha carreira. Eu gostei muito da imagem. Parecia um holograma. Parecia um holograma, cara. É porque... Porque, às vezes, a gente se acha extremamente distante. E quando isso se transforma em realidade, parece que é o holograma se transformando em uma pessoa real. É isso. Então, vamos para o Cristiano Ronaldo. Vamos, sem dúvida. O Cristiano Ronaldo também, quando você bateu de frente com ele, parecia um holograma também, não? Demais. Parecia um robô, um boneco de ser, uma estátua linda, maravilhosa. Tanto que... A gente tem tanta essa parada de não ser algo real. Eu falei, mano, posso encostar? Eu fazia assim, né? Posso encostar em você? Hoje as pessoas fazem isso com você, né? Sim, pode. Posso te dar um abraço? Cumprimentos? Aí eu falei, posso te dar um abraço? Posso te dar um abraço? É muito gostoso isso, né? É muito legal, Galvão. Muito legal mesmo, assim. Então... Eu volto sempre a um ensinamento que Pelé me deu. E ele dizia assim... Porque o Pelé nunca negou uma foto, nunca negou um carinho, nunca negou um autógrafo, principalmente com as crianças. E ele me disse... Galvão, entende? Você entende? A gente vive do carinho deles. Então, nós temos a obrigação de sempre sermos carinhosos com eles. Exato. Você aprendeu isso legal, viu? Aprendi demais. E assim, Galvão, é até legal. Eu estou muito feliz de compartilhar isso com você. Porque tem uma coisa no seu livro, que eu li na época de Bruno, que você fala que o Pelé, quando ele chega num lugar, tipo num restaurante, e ninguém tira foto com ele, ele fica meio agoniado. Não, isso só aconteceu uma vez. É? Ele fica meio tipo... Não, isso só aconteceu uma vez. Foi uma maldade que Chico Anís e eu fizemos com ele. Nas eliminatórias do Chile. Eliminatório da Copa de 90. E aí nós fomos num restaurante italiano, marcamos... O cara não queria... Eu precisava de uma mesa para 12. O cara... Obre que pensa... Obre... 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 é o seguinte... Ele não suporta ser interrompido enquanto está jantando. Ao contrário. Ele atendia todo mundo, era uma coisa boa para ele. Então, não deixa ninguém perturbar ele. A hora que a gente der um sinal, libera a galera. Aí sentamos e o Chico com a Anís numa maldade extrema. Ele vai sentar aqui, no meio da mesa, de frente para o restaurante. Ele via todo mundo, todo mundo via ele. E passava o tempo e ninguém vinha falar com ele, cara. E ele fazia assim, ó. Como quem diz, eu estou aqui. E fazia assim, começou a me dar desespero também. Eu dizia, Chico... Não, está divertido, está divertido, deixa mais. E ele foi. Aí uma hora que eu não aguentei, ele falou, foi para o Chile do lápis. Libera! Uau! Veio todo mundo. Essa é uma das histórias favoritas do livro. Se algum dia você passar por isso, de ninguém falar com você, você vai ver o desespero que é. Mas já aconteceu, Galvão. Confesso isso para você. Se eu vou num lugar... E você faz assim também, não? Eu faço. Não, porque normalmente a gente vai num bonezinho ali e tal. Porque, pô, a gente quer ficar conversando e tal. Aí tira o boneco. É isso. Mas só que se ninguém reconhece, você fala, mano, está acontecendo alguma coisa errada. Está pensando o quê? Eu sempre digo que quem vive da fama e diz que não gosta de assédio é mentira. É mentira. Mentira. Já me perguntaram assim, pô, você trocaria tudo que você conquistou e todo esse dinheiro que você tem para ter tudo que você tem sem a fama? Eu falo, não, não troco, cara. Não, está louco. Não troco, porque realmente essa questão do carinho, ela é importantíssima. Vamos voltar no Cristiano Ronaldo. Vamos voltar no Cristiano Ronaldo. O holograma passou. Como é que foi o seu encontro com ele? Você fez duas entrevistas com ele? Sim, fiz duas entrevistas com ele. Como é que foi? Onde foi a primeira? Como é que foi? E quem é que ajeitou essa parada aí? A primeira foi em Madrid. Eu estava de férias na Florida Cup. Ele estava no Madrid, no Real Madrid. Então, ele estava no Real Madrid. E aí foi... A gente já estava entendendo o que ia acontecer, né? Porque nós tínhamos o mesmo patrocinador, que é a Clear, né? E aí falaram, cara, acho que vai rolar. Porque a gente já tinha tentado há três anos. E ele tomava negativo. Um ano, negativo. Outro ano, negativo. Outro ano, de novo, negativo. Tu já estava com raiva dele, né? Jamais, jamais. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou até o negócio acontecer. Eu entendi que não era o momento mesmo, né? Mas aí a equipe tratava com quem? Algum empresário dele? Algum cara seu com algum cara dele? Não, eram desimpedidos falando com a Clear, que falava com o staff dele. Toda a produção do desimpedido fala com o staff. Exato. Staff é a palavra bonita, né? É bonita. É a equipe dele toda lá, que inclusive são... Entenda com a equipe também, meu Deus. Isso, exato. O staff é chique. Exato. Falava com a equipe dele. Então, cara, assim, a equipe dele quase que vasculhou a minha vida assim pra entender como é que era. Porque, cara, imagina quantas roubadas não tentam colocar o Cristiano Ronaldo. E aí viram que eu, além de ser jornalista, eu era muito fã dele, que eu me inspirava muito na história de vida dele. Que ano foi isso mesmo? Isso foi em 2017. Em 2017. Primeiro foi... É, 2017, 2018. Então já era famoso. É, 2018, Galvão. 2018. O cara do pontapé inicial do jogo do Brasil na Copa, já era famosão. Não tinha acontecido ainda. Não tinha, porque a Flávia da Copa era o começo. Era em janeiro isso, né? Aí depois você foi pra Espanha, janeiro. Sim, sim. Tava um frio danado lá. Tava um frio danado. Tava um frio danado. E aí me conta, como é que foi? Aí cheguei lá e aí os caras falaram, olha, tá naquela sala ali, tá naquele estúdio, daqui a pouco você vai encontrá-lo. Eu ia primeiro fazer a entrevista com ele e depois ia bater uma bola com ele, sabe? Uma altinha mesmo assim. Mas só que aí por conta da ordem do dia lá. Ele aceitou o futebol com você também? Aceitou. Aí por conta da ordem do dia. Ele é gente boa, cara. Demais, Galvão. Demais, cara. E aí por conta da ordem do dia acabou invertendo. Cheguei lá, cumprimentei e tal. E aí eu já tinha falado com o Marcelo, né? Porque a gente sabe que a gente tem nossos contatos no futebol. A gente vai criando ali. Já tinha conhecido o Marcelo. Eu falei, pô, Marcelo, como é que é o homem? Pô, me fala aí o que ele gosta de falar. Como é que eu chego pra cativar ele ali e tal? Ele falou, não, cara. Ele é super gente boa, tá? Eu vou dar um toque nele pra falar de você. Olha isso. Marcelo da seleção do Real Madrid. Fazendo a boa pra mim ali com o Cristiano Ronaldo. E aí ele falou, mas fala da seleção. Que ele ama a seleção. Fala sobre isso, tá? Não sei o quê. Então eu já cheguei com esse caminho ali. Mas na verdade, quem já tinha o caminho era o Cristiano Ronaldo. Ele chegou... Fala da seleção brasileira ou da seleção de Portugal? Da seleção de Portugal. Porque a grande paixão dele é a seleção de Portugal. Mas só que aí no que eu cheguei, ele me abraçou. Ele falou, pô, prazer te conhecer e tal. Ele falou, já vi seus vídeos. Eu falei, não é possível. Eu falei, não é possível. Eu já vi teus vídeos, pai. Não, mas só que ele, quando ele fala, pelo menos comigo, ele puxa o sotaque brasileiro. Por causa de com os brasileiros que ele conviveu sempre, ele puxa bem o sotaque brasileiro. Ele falou, é, Mané, pô, eu te conheço já. Ele falou, é, Mané, eu te conheço. Eu falei, como assim? Aí ele falou, pô, meu filho já, já vi meu filho vendo seus vídeos no tablet e tal, por conta da língua, né? Então, aí eu falei, pô, que legal. E aí a gente começou a conversar lá. Então eu falei, pô, posso te dar um abraço? Foi incrível, cara. E a história da camisa e da assinatura? Da costela? É. Foi, depois que eu tive o papo com ele, assim, é algo que eu sabia que ia ser um divisor de águas da minha carreira, Galvão. Porque, na época, as pessoas não levavam tão a sério a profissão do youtuber, sabe? Tipo, não credibilizavam tanto assim. E eu formado em jornalismo, eu falei, cara, vou entrevistar o Cristiano Ronaldo. Então, sou youtuber com muito orgulho, sou apresentador de um canal do YouTube com muito orgulho, mas sou entrevistador e sou jornalista também. Então, eu sabia que aquilo era um passo importante para mim e até para os comunicadores do YouTube como um todo. Se tiver uma noçãozinha da importância que foi entrevistar o Cristiano Ronaldo, eu tive um programa há anos, lá na Globo, onde eu morava na Europa, na estrada com o Galvão. Na estrada, sim. O que foi um grande sucesso surgiu da minha cabeça, junto com o João Pedro Parlemme, aqui, da Play 9, meu parceiro, que era o diretor de conteúdo, né? Sabe, porque ele é meu repórter garotinho na Fórmula 1, só faltava dar cascudo nele. Depois virou diretor, depois virou diretor de conteúdo. E nós criamos junto e junto com o Cílio de Garamboni e andamos pelo mundo inteiro conversando com o Arma, eu nunca fiz uma entrevista com o Cristiano Ronaldo. Estou com inveja de você. Pois valoriza mais ainda o meu trabalho. Estou com inveja de você, com todo o peso da Globo, com toda... Estou com inveja de você. Aí, fala da costela. Exato. Aí, pô, fiz a entrevista com ele. Mas também nunca pedi para ninguém assinar na minha costela, não. E aí, tiveram várias respostas dele que repercutiram mundo afora, assim, sabe? Então, pegaram a entrevista, o pessoal estava fazendo... Fala um, fala um, fala um. Cara, ele falando do futebol brasileiro, ele falando de quantos anos de carreira ele tinha pela frente, ele falando quais eram as expectativas de Portugal naquela Copa do Mundo de 2018. Então, tiveram muitas falas dele, assim, que acabaram viralizando. E aí, no final, eu falei, cara, sou muito seu fã. Acho que muito graças a você, muito graças a sua metodologia de trabalho e dedicação, eu estou conseguindo te entrevistar aqui. E eu queria eternizar isso, então, se eu puder autografar aqui para eu fazer uma tatuagem em cima, eu vou ficar muito feliz. Se você autografar, eu vou fazer uma tatuagem em cima. Falei para ele, ele falou, você tem quantos anos? Na época, eu acho que eu tinha 27 ou 28. Ele falou, já tem idade para ter juízo, hein? Você vai fazer isso mesmo? Falei, vou fazer. Ele foi lá. Ainda tirou o sábado de você? Tirou o sábado. Ele falou, tem idade para ter juízo. Falei, não, mas vou fazer com o maior prazer do mundo. Ele foi lá. Vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou tomar a costela aqui. E aí, já saí de lá, já fui num tatuador de galeria, assim, sabe? Lá em Madri mesmo. Já entrei, lembro até o nome dele. É Sérgio, tatuador lá de Madri. Ou Sérgio, né? Sérgio. Para quem? Sérgio. Sérgio. E aí, fui lá. E aí, ele começou a tatuar. Ele falou, cara, eu acho que eu conheço esse autógrafo aqui. Eu falei, de quem que ele é? É do Cristiano. Eu falei, Eli, pô, que honra e tal. Então, tá eternizado aqui. E realmente, é o que eu me orgulho muito, assim. É um marco na minha carreira. Mas teve uma segunda entrevista. Teve uma segunda entrevista que foi mais especial ainda, porque foi junto com a marca. Aí, vocês já eram camaradas. Então. Aí, você mostrou. Sim, mas eu tava nessa dúvida, né, Galvão? Falei, pô, porque ele dá muita entrevista. Conhece muita gente o tempo todo. Eu falei, pô, será que ele lembra de mim? Aí, no que ele virou, assim, ele, ô, Fred. Mudou o cabelo. Eu falei, pô, ele lembra de mim, velho. Lembra até o cabelo que eu tava. E foi muito especial também, Galvão. Foi mais especial ainda, porque foi junto com a Marta. Né? Que, pô, que é uma das grandes referências. Um dos maiores nomes do esporte brasileiro. E a Marta não conhecia o Cristiano Ronaldo de conversar. E aí, ela tava meio nervosa. Vamos fazer uma conta aqui. Quantas bolas de ouro nessa entrevista? Tinha, tinha bastante, hein? Onze. Onze bolas de ouro. Cinco deles, seis da Marta. É, é isso. Acertei? Acho que acertei. Sim, bastante. Era muito... Doze, mais a sua. É isso que eu ia falar. Mas a minha que eu não roubei do Cacá. Pronto, tô doze. Exato. E foi curioso, porque a Marta tava nervosa pra falar com o Cristiano Ronaldo. E eu tava tranquilizando ela. E a gente devia estar meio nervoso de falar com ela também. Então, e eu falei, ó o que que tá acontecendo no esporte que eu tô tranquilizando a Marta pra falar com o Cristiano Ronaldo. Pô, e aí ele é tranquilo. Eu falei, Marta, fica tranquila. Ele é super atencioso. Ele vai topar super as nossas brincadeiras. E eu bati uma bola com ele. Fiz um desafio com a Marta e com o Cristiano Ronaldo. Bati um pênalti no Cristiano Ronaldo. Tu é cara de pau. Eu sou mesmo, Galvão. Tu é muito cara de pau. Eu sou mesmo. Você fez um desafio. Quer dizer, é muito bacana os desafios que você fazia. Nunca me chamou pra fazer um desafio com você. Se você topar, eu vou ficar feliz demais, Galvão. O Tafarel, o que que sabe? Na estrada, ele ficou brabo, cara. Que nós fomos lá pro campo do Inter. Eu bati um pênalti, meti o gol, ele ficou brabo. Vai de novo. Ele queria pegar. Ele queria pegar e pegou. E depois, depois, ele pegou. Mas tu é muito cara de pau. E eu sou cara de pau, com muito orgulho, Galvão. E falei, cara, quero fazer um desafio com o Cristiano Ronaldo. Porque, pô, eu nunca tinha visto o Cristiano Ronaldo pegar no gol. Nunca tinha visto o Cristiano Ronaldo bater bola com a Marta, entendeu? E quem ganhou de quem? O Cristiano Ronaldo ganha de todo mundo. E eu fiquei por último, obviamente. E você com a Marta? Eu perdi pra Marta também. Ali eu dei uma pipocada, confesso. Ô, Kaká. De novo, Kaká. Só você perdeu do Fred. Não, teve muita gente que perdeu pra mim, Galvão. Obrigado. O Ricardinho é o Favantágio. O Rick. Eu dou essa brincadeira. Nós estávamos juntos no aniversário de 40 anos dele. Sim, sim, sim. Verdade, estávamos. O meu filho, o Luca, que estava junto. Quer ver uma notícia? Você vai ficar satisfeito? Eu sei que você gosta muito do Luca. Demais. E ele te admira demais. Eu acho muito bacana essa coisa. Chegando de Los Angeles agora, junto com o Desirê, porque no Beverly Hills Film Festival, ele estava indicado o filme dele pra Melhor Curta. Olha que espetáculo, cara. Competindo com a indústria norte-americana. A indústria americana de cinema. Demais, cara. Sabe onde é que passou o filme dele? O filme dele passou no Chinese Theater, cara. Imagina lá no Chinese Theater. E a final foi no Roosevelt Hotel, onde foi o primeiro Oscar. E ele todo bacana lá. A gente todo de gala. Foi, Galvão. Foi. É um orgulho danado, porque eu fico esperando esse salto que você deu na vida, que eu tenho certeza que ele vai dar. Ele estava dando entrevista ontem, que ele me pediu pra fazer uma declaração. Rádio de France. Eu falei, o que é isso, moleque? Que conversa é essa, cara? Rádio da França? Que legal, cara. Que orgulho. Beijo, Luquinha. Parabéns, meu irmão. Irmão, Luca. Beijo pra você, meu filho. O sucesso. Ele é um garoto bacana, né? Demais, cara. Demais. Eu o conheci na Florida Cup. Na Florida Cup. Na Florida Cup também. Ele tinha acabado de mudar pra lá. Sim, sim. Pra começar os estudos dele de cinema. Mas, é... Então... Onde é que a gente estava? Você estava me chamando de cara de pau, Galvão. Foi nessa parte de história. Eu estava falando do Cacá. Porque o Cacá... Cacá é um cara fantástico. O Ricardo Ricardinho. Teve um derby, Inter e Mila. E era Inter e Mila mesmo. Porque quando é Mila e Inter, aquela parte da tribuna é 95% do time que manda o jogo. Então, era Inter e Mila. Tinha um pedacinho assim. E eu me lembro que eu estava ali sentado com o Cafu, com o Ronaldinho Gaúcho. E o Cacá me deu o lugar dele. E aí chegou o homem da gravata amarela. E o que era o presidente do clube. Sim. Acabou ficando meu amigo. Gente, ajuda aí que eu esqueci o nome dele, porra. O Galeani? Galeani. Galeani. Está vendo? Galeani. Então, Inter e Mila, ele estava ali, estava o Cafu, estava o Ronaldinho, estava o Leonardo. E eu estava sentado ali, junto. Era uma filhinha que sobrava para o Mila. Aí chegou o Galeani, o padre do Galeani, o homem da gravata amarela, que mandava no Mila. Olhou para mim, fez assim. Depois nos tornamos amigos. A Helda, a mulher dele, acabou ficando amiga da Desiree também. E acabamos ficando amigos, de jantar juntos e conversar muito. Aí ele olhou para mim. Aí o Leonardo me apresentou de quem eu era. Aí ele falou, eu sei porque este lugar era do Ricardinho. O cara sabia o número das cadeiras que tinha, a que deu para o Cafu, a que deu para o Ronaldinho Gaúcho. O Leonardo era diretor do clube. Sim. Mas ele sabia, esse lugar aqui era do Ricardinho. O Ricardinho era o Cacá. E ele chamava de Ricardinho o grande ídolo do Mila. A tua ligação com o futebol é tão grande que você usou o Maracanã para fazer o chá de revelação do seu filho Cris, é isso? Sim, fiz o chá de revelação lá no Maracanã. Você vê que eu fui buscar. Foi, você sabe bastante coisa mesmo, Galvão. E surgiu de um jeito muito curioso. Mas eu sei porque eu acompanho a tua vida. É claro que a produção tem muita coisa, que é bonitinho, que não fala Galvão. Aqui, aqui. Por exemplo, aqui está escrito para eu dizer assim, você consegue separar a vida do Fred da vida do Bruno? Daqui a pouco nós falamos disso. Mas como é que foi essa coisa do chá de revelação do Cris? Cara, foi uma ideia que surgiu sem querer, Galvão. Eu estava fazendo um projeto para o Desimpedidos, que era a Casa de Verão. Então, a Bianca estava grávida na época. E aí, a gente estava afastado. E por afastado durante a semana, durante o final de semana, eu voltava para ficar com ela. E aí, ela falou, cara, não vejo a hora da gente fazer esse chá de revelação. Porque a gente estava tentando fazer alguma ideia meio mirabolante, assim, sabe? De tipo, ah, vamos fazer tal jeito. A gente até pensou em chamar o grupo revelação para fazer o chá de revelação. Isso é muito legal. E aí, pensando em uma série de ideias de fazer um boneco meu, um boneco dela, se vai ser menino, se vai ser menina e tal. E aí, ela falou, ó, não aguento mais. Para mim, a gente corta um bolo. Se tiver de uma cor, é menina. Eu só quero saber o que está aqui dentro de mim. Eu falei, não, calma. Esse final de semana eu não posso, porque tem a final da Libertadores. Ah, ela também não sabia ainda. Não sabia, não sabia. Ela falou, eu falei, esse final de semana eu não posso, porque tem a final da Libertadores, Palmeiras e Santos. E vai ser no Maracanã. Eu falei, a não ser que a gente pare o jogo lá e faça no Maracanã. Aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer o chá de revelação no Maracanã. Qual era o jogo? É, Palmeiras e Santos, final da Libertadores. Só? Só. E aí eu peguei e falei, eu acho que eu consigo fazer no Maracanã. Não na final da Libertadores, né? Aí ela falou, sério que você consegue fazer no Maracanã? Eu falei, cara, eu tenho bons contatos lá. Já tinha feito desafio, o pessoal da administração das redes sociais do Maracanã sempre foi muito gentil, sempre foi muito parceiro comigo. E eu posso tentar, através dos meus contatos, fazer com o que seja possível. Porque até então, que eu saiba, ninguém tinha feito isso no Maracanã. Não tinha surgido essa ideia. E aí fui lá, comecei a conversar com os meus contatos, muito com o Sérgio Gandolfo também, que me ajudou muito ali nos bastidores e tal. O Maracanã gostou da ideia. Falei, cara, vamos fazer? Vamos fazer. Aí fui lá na sexta-feira, ensaiei tudo, deixei o nome tanto do menino quanto da menina lá, esquematizado no telão. Pintamos o Maracanã de roxo, que a gente tinha decidido que era a cor que seria da criança, independente de ser menino ou independente de ser menino, a gente tinha escolhido essa cor. Fui lá, ensaiei, tava todo nervoso. Aí no sábado veio minha família, tanto minha família quanto a família dela. Foi todo mundo lá pro meio do campo. E aí apareceu lá a crise. Então foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. E, cara, foi tudo tão na correria. E foi lá que vocês ficaram sabendo, que era menino mesmo? Foi lá que a gente ficou sabendo. Alguém já sabia. Alguém tinha o laudo. Minha sogra na época, Mônica, Dona Mônica, que eu chamo de mami. Beijo, mami. Ela que foi a responsável. E vocês, nem Bianca, nem você, vocês não sabiam nada. Então, a gente indo pro Maracanã, a gente sentiu que era um menino, Galvão. Por quê? Porque, assim... Chutou diferente? Não. Eu gostei. Você fez um gesto meio três dedos, assim, né? Então, porque quando a gente tava indo, cara, a gente ia escrever, a gente já queria deixar tudo pronto, né? Pra assim que a gente postar, pra assim que a gente soubesse, a gente ia postar pra dividir com os nossos fãs, que sempre tiveram um carinho muito grande, sempre tiveram muito presentes. Então a gente escreveu o texto do menino, e aí quando a gente foi escrever o texto da menina, a gente se olhou assim e falou, cara, não é menina. A gente sentiu que não era. Simplesmente, sentimento de pai e mãe era assim mesmo. E aí no que apareceu o nome lá, a gente viu que era o Cris, então é a coisa mais fofinha do mundo, só de falar já dá saudade. Pra menino e não pra menino. Já. Se fosse menina, seria Marta. Seria Magnolia. A Magnolia. Magnolia. Seria Magnolia. Era o nome que ela escolheu. Mas o Cris é de Cristiano Ronaldo mesmo? Sim. Ou mais ou menos? Não, é isso assim. Eu sempre quis um nome curto. Mas cara, ele podia ser Cris pra menina também. Também, exato. Cristiano, Cristiane. É, então, mas aí eu queria que... A minha vontade era que fosse Cris independente do sexo. Mas só que ela falou, não, você escolhe do menino, eu escolho da menina. Só Cris ou... Cris. Cris. Cris Andrade Carneiro. É o nome do... Cris. Bom, bonito. Cris Andrade Carneiro. Ele tá com quantos anos? Tá com um ano e nove meses. Um ano e nove meses. Um ano e nove meses. Bacana. Tá, tá preso. Vocês se separaram, você, Bianca, mas vocês se dão muito bem. Muito bem, Galvão. Assim, é algo que é imprescindível, principalmente porque independente da relação que a gente tenha, a gente sempre priorizou a criação do Cris, sabe? Porque eu sempre tive essa curiosidade e sempre quis ter esse desafio de criar um ser humano. E é uma responsabilidade muito grande. É a maior responsabilidade que tem. A gente tem grandes responsabilidades no nosso trabalho, com a nossa família, enfim. Mas você criar um ser humano é a maior responsabilidade que se tem. Ainda mais a gente que trabalha muito, viaja muito, tanto eu quanto ela. Então, a gente, independente da nossa relação, independente de qualquer coisa, a gente sempre coloca o Cris como prioridade. Então, a gente... Então, nós somos grandes parceiros, assim. Tanto que pra entrar no Big Brother, ela foi a primeira pessoa que eu falei. Eu falei, cara, eu vou estar nesse projeto. Ela super me apoiou a aceitar. Me apoiou quando eu estava lá dentro, aqui fora, enfim. Então, a gente tem uma relação incrível mesmo. E é algo que a gente sabe que acaba servindo de... Vocês têm muita coisa em comum. Sim, muita coisa em comum. Nossas carreiras são muito parecidas, né, Galvão? Desde a origem até o dia a dia, assim. A gente não trabalha com o mesmo nicho, né? Ela trabalha com a beleza, eu trabalho com esporte, com entretenimento no geral. Mas os nossos dias a dia são muito parecidos. Então, quando ela precisa viajar, ele fica comigo. Quando eu preciso viajar, fica com ela. Eu entrei no Big Brother, ficou com ela. Ela precisa tirar um tempo de férias, ele fica comigo. Então, a gente é muito parceiro nisso. Que Deus abençoe. Mas entre as coisas em comum, ele é palmeirense também, não? Ela? Não. Ela não é muito do futebol, não. Inclusive, ela nem gosta muito do futebol, assim. E eu acho que eu ajudei nesse trauma aí. Porque morando com ela que eu descobri que eu consumia muito futebol. E como é que é esse teu coração verde? Ele é muito verde, Galvão. É muito verde? Muito verde, Galvão. Eu já tentei esconder em alguns momentos da minha vida, assim. Porque no esporte sempre tem aquele tabu, né? O meu é o primeiro, mas tudo bem. Exato, mas depois de quantos anos você pôde assumir? Rapaz, eu falei no Serginho Grão, eu adoro o Serginho Grão, eu adoro na Altas Horas. Pedi a conta de quantas vezes eu fui lá. E um desse tempo, só Flamengo. É isso, cara. É isso. Mas vamos lá, no teu coração verde. Tu é palmeiras desde garotinho? Você é palmeiras desde quando? Tem algum jogo que te fez ser palmeiras? Tem algum time que te fez ser palmeiras? Eu, no meu caso, meu tio Antônio, me levava no Maracanã, eu morava na Tchouca. Eu tinha cinco candidatos. Flamengo no tricampeonato de 1955. Eu estava lá, cara. Me enrolar numa bandeira do Flamengo. Como é que eu não ia ser Flamengo? Eu sou da nação. Então, você... Quando é que você virou palmeiras? Eu virei palmeiras de 94 para 95. 94 para 95. Foi do brasileiro, do paulista, aquela geração mágica de 93, 94, do Evair, do Edmundo, Zinho, Marzinho, Sampaio, Luxemburgo... Brunoro dirigindo o time, Parmalat. Toda essa galera. Essa era da Parmalat foi ali que eu virei palmeirense mesmo. Mas também era um timaço, né, cara? Timaço, velho. Timaço. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 89. Ah, então você era menino demais, cara. Era menino demais. Mas também aquele time ganhava uma barbaridade. Sim, sim. Então, mas antes disso, eu era corintiano, Galvão. Você foi corintiano? Do meu pai, eu fui corintiano. Mas não foi muito, né? Até 94. Não, não tem nem comparação. Assim, eu era muito fã do Neto, especificamente, assim. Gostava muito do Neto bater na falta. Então, meu pai, ele tinha... Ele era corintiano, então assistia... Ele é demais, cara. Então, assistia os jogos do Corinthians com meu pai. Mas só que aí, quando eu vi aquele time verde ganhando... E aí, tipo, pô, tive contato com a primeira camisa. Eu falei, hum, aqui meu coração tá batendo diferente. Aí o coração ficou... Já era verde, na verdade. Era um coração verde que eu usava preto e branco. Aí eu virei um... Era verde, você só não sabia. É isso, exato. Aí virou um coração verde que usava verde e branco mesmo. E aí, quando você fez todas aquelas peneiras que você foi... Onde é que você foi? Você falou? O São Caetano. Palmeiras, no Corinthians. No Palmeiras, no São Paulo. No São Paulo. São Paulo. Vai falando aí. Putz, Mogimirim. Mogimirim. São Bento. Sei lá, tipo... Dá uma tremidazinha na perna, não dá? Lógico que dá. E quando foi no Palmeiras, as pernas tremeram muito? Nossa, é demais, Galvão. Eu achava que lá que ia acontecer, sabe? Porque foi... Na época, pô, não tinha internet. Eu tive que ir no Palmeiras, pegar uma ficha, levar pra casa, preencher, pegar os documentos, colocar xerox, voltar lá no Palmeiras, deixar... E você queria ser quem? De jogador? É. Caraca, difícil essa pergunta, hein? Mas você joga em que posição? Eu sempre quis ser atacante. Sempre quis ser atacante. Então, cara, na época, ele, pô, pegando as coisas... Então você queria ser Ivaí? Ivaí, eu era mais do Edmundo. Edmundo. Que eu me considerava um pouquinho mais driblador ali. Saía de um faro de gol, saía mais da área ali. Eu era mais pro Edmundo. Queria ser o Edmundo. Você fez desafio com o Edmundo? Fiz desafio com o Edmundo. Quem ganhou? Eu ganhei do Edmundo. Aí, um pouco mais pra frente, eu queria ser o Paulo Nunes. Porque eu tenho o Nunes no sobrenome também. Gostava dele meio irreverente ali. Paulo Bala. Exato. Esse é o meu amigo. Fiz desafio com o Paulo Nunes. Quem, ô? Ganhei do Paulo Nunes também. Você ganhou do Paulo Nunes? Ganhei do Paulo Nunes também. Ah, Paulo Nunes! Todo mundo ganha de você em tudo, cara! Eu, hein? Acho que eu vou inventar um treino de desafio desde alguma coisa. Mas seja futebol. Vamos, um negócio de basquete. Vamos meter a bola na cesta. Pô, bora fazer junto, Galvão. Então, bora fazer uma brincadeira dessa. Mas aí eu não posso resistir à pergunta que é a seguinte, para um cara de coração tão verde. Palmeiras tem título mundial? Tem mundial, sim, Galvão. Como? Eu não narrei. Você tinha um ano de idade. Eu não narrei. Mas você tinha um ano de idade. Porque fora o Santos, campeão do mundo de 62 e 63, eu narrei todos. Ué, eu narrei. O Flamengo em 81, o Grêmio em 83, o Palmeiras lá de 93, o Palmeiras em 2005, o Palmeiras... Não, o São Paulo. O Palmeiras pode te agradar. O São Paulo, não foi falha mesmo. Foi lá de falha mesmo. Então, o Flamengo de 81, o Grêmio de 83, o Palmeiras dos anos... Opa, o São Paulo, tá vendo? O São Paulo dos anos... Você tá querendo dar mais esse título? É, eu tô querendo mexer com você mesmo. O São Paulo de lá, os dois títulos dos anos 90, o São Paulo de 2005, o Inter em 2006, o Corinthians em 2012, e acabou. Cadê o do Palmeiras? 51, Galvão. Você mal falava em 51, entendeu? Então, o Palmeiras tem mundial. Tem mundial, Galvão. Assim, obviamente, eu não era nascido na época, e não é só por conta do meu coração verde. É muito pela questão jornalística mesmo, sabe? Tipo, tem narração, tem jornal. Então, tipo, pô, não dá pra descredibilizar os jornalistas da época, e principalmente os jogadores campeões do mundo da época, sabe? O grande time foi um grande título. Exato, lógico. Mas a FIFA não reconhece. É, mas aí, por exemplo, se fosse meu avô, que tinha jogado no Palmeiras daquela época, e ele me contar, filho, filho não, neto, nós jogamos o mundial pra, tipo, tiveram clubes do exterior. Vamos explicar, vamos explicar. Foi um torneio realizado no Rio de Janeiro, no Maracanã. Depois da Copa de 50. Depois da Copa de 50. Um ano depois do Maracanã ser inaugurado, com vários times importantes. Depois do Maracanãs. Depois do Maracanãs. O Maracanãs foi a derrota do Flamengo. A derrota do Brasil pro Uruguai. Sim. O Maracanãs perdendo ali a Copa do Mundo, o Uruguai conquistando mais uma Copa. O Brasil deixando, o Brasil tinha que ser exa campeão, porque aquela ali era pra ganhar mesmo. E aí o Palmeiras ganhou essa Copa, Copa Rio, se não me engano. Sim, Copa Rio. E vamos rememorar os times que o Andrezinho tá ali vendo. Vamos rememorar os times. É, Palmeiras e Juventus. Você sabe de cabeça? Não, de cabeça. Eu sei de Palmeiras e Juventus. Palmeiras e Juventus foi o jogo final. Exato, jogo final. Juventus da Itália. Sim, Juventus da Itália. Larec é a senhora. Ela mesmo. Larec é a senhora. A Juve. E a Juve, no começo dos anos 50, era uma esquadra bravíssima. Era demais, Galvão. Era o time mais forte do mundo. É, e o Palmeiras ganhou, o Palmeiras conquistou. Então, te incomoda as pessoas dizerem, Palmeiras não tem título mundial? Galvão, vou ser sincero, incomoda. Porque assim, acabou virando uma grande zoeira, assim, da internet, mas que obviamente que eu já aceitei, né, entendeu? Então, tipo, virou um meme, mas é curioso, porque o torcedor do Galo fala que o Palmeiras não tem mundial. O torcedor do Cruzeiro fala, você sabe, tipo, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo, o torcedor do Vasco, entendeu? Mas só que virou uma piada com o Palmeiras, muito por conta depois do título mundial do Corinthians conquistado em 2012. Claro, aumentou depois de 2012. Exato, aumentou muito por ser um rival direto. A rivalidade do futebol é sadia e tem que ser sadia. Exato. Eu sei que você concorda comigo que não pode acontecer violência. Exato. Essa coisa que tem acontecido. usar a rede social pra marcar encontro antes do jogo, pra um matar o outro. Não, isso é inadmissível. Isso é uma coisa inadmissível. Inadmissível. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Porque o futebol é isso. O futebol me trouxe aqui, o futebol te trouxe aqui. Exato. O futebol nos trouxe juntos e trouxe a tanta gente e melhorou a vida de tantas pessoas que conseguiram dar mais dignidade pras suas famílias. Então, essa zoação no futebol é muito bacana. É lógico. Ela sendo sadia é super válida. Você lembra de nome? O ele é chamado Manga? Sim. Do Botafogo, que jogou a Copa do Mundo em 66. Então, o Manguinha, grande figura. Quando tinha o clássico do Flamengo, o Manguinha... Na sexta-feira dizia assim, eu já mandei fazer a feira porque o bicho já tá garantido. E todo mundo levava na zoeira. E era assim. Eu acho que é assim que tem que ter. Olha, era a Estrela Vermelha da Uglávia. Era o Olympique da França. Não era o Olympique de Marseille ou Diniz. Era a Estrela Vermelha, o Olympique de Diniz. E houve a Juventus e o Grande Palmeiras. Esse foi um grupo sediado em São Paulo. Tinha mais que isso. Olha só. No Rio tinha a Áustria de Viena. O Nacional do Uruguai, com toda a tradição. Deixa eu me lembrar aqui. Tinha o Sporting de Portugal. E o Vasco. Cara. E a final foi uma beija com o Juventus. Exato. Então, pra mim, é legítimo. Até como eu tava falando. É óbvio que virou uma grande zoeira na internet. E a gente dá risada disso. Até porque eu vivo disso também. Dessa gastação do futebol na internet. Mas foi o que eu falei. Não tem como a gente deslegitimar o título das pessoas. Que tem narração de rádio. Falando, tipo, o Palmeiras é campeão mundial. Tem a Gazeta Esportiva impresso. O Palmeiras é campeão mundial. Então, muito por conta disso. Que nem, por exemplo. Recentemente, a FIFA tentou deslegitimar também os títulos da Copa Toyota. Que você narrou. Do São Paulo, do Flamengo e do Grêmio. Então, tipo, imagina. Não pode, não pode, não pode. Entendeu? Tipo, você narrou. O São Paulo é campeão mundial. O Grêmio é campeão mundial. E daqui a um tempo... O Flamengo é campeão mundial. O Flamengo é campeão mundial. Entendeu? Então, daqui a um tempo, se isso perder, avalia. A gente que viveu. Você que narrou, a gente sabe. Não. Tipo, a FIFA tá tirando. A FIFA tá de sacanagem. A gente... O título, na época, valia como campeonato mundial. Assim como valia a Tassaiu de 51. E já me disseram que o nosso tempo tá acabando. Mas eu vou estourar um pouquinho aqui. Eu também. Eu posso ficar aqui, ó, Galvão. Tô por você, velho. Tô por você. É isso. No videocast. Fala, Galvão. Então, é... O Palmeiras teve duas chances agora. Ganhou duas vezes o Libertadores. A primeira foi ruim pra caramba. Que perdeu na semifinal. Sim. Como o Inter tinha perdido. Como o Atlético tinha perdido. Como o Flamengo perdeu agora. Isso não tinha acontecido nunca. Mas é porque é muito difícil. Mas a segunda foi... Bateu na traga ali. Eu tava lá. Tava lá, Galvão. Então, foi um jogo assim... Não dá pra falar que o Palmeiras jogou de igual pra igual com o Chelsea. Porque realmente não tem comparação. Jogou meio de igual pra igual. Não, o Palmeiras jogou bem contra o Chelsea. Resistiu bastante, assim. Mas não tem jeito, assim. É outra coisa, Galvão. Sabe? Tipo, parece que a força física, a velocidade... É tudo diferente, cara. Você vê assim... A gente que joga muito videogame... É a mesma coisa que você jogar... Uma pessoa tá com o Palmeiras. Outra pessoa tá com o Chelsea. É totalmente diferente. Mas aí, se tivesse alguém aqui pra fazer uma maldade corintiana... Não diria, mas o Corinthians ganhou do Chelsea. Então, mas... É, óbvio que ganhou. Entendeu? Mas só que é... Você pode ver que todos os títulos mundiais... Principalmente de 2005 pra cá, do São Paulo... De 2005 pra cá. É, de 2005 pra cá. Foi sempre no sufoco. Foi sempre com o goleiro fazendo milagre. O Flamengo destruiu. O Grêmio destruiu o Hamburgo. O São Paulo com o Barcelona. O grande jogo, assim como o jogo de final de Mundial de Clube... Foi, pra mim, foi de 93... São Paulo e Mila. O grande Mila. E o grande São Paulo do Tele. Aquilo foi um jogado. Sim, lógico. Você tem razão. Hoje os times jogam praticamente por uma bola. Eu acho que o mais próximo que teve de confronto de igualdade... Foi o Flamengo com o Liverpool em 19. Sim, também. Também foi bem. O Palmeiras também foi... E o Palmeiras com o Chelsea. Foram esses dois maiores. Dos títulos mundiais pra trás... Isso você pode falar muito mais que eu, Galvão. As transferências dos grandes craques brasileiros... Elas não eram tão comuns, assim. Então, hoje, tipo... O que a gente tem de melhor aqui no nosso país... Tá lá fora. Entendeu? Tipo, aqui... Obviamente que o Brasil hoje tem um poder aquisitivo muito grande. A gente consegue contratar os melhores jogadores sul-americanos. Mas não é a mesma coisa. O melhor tá sempre lá na Europa mesmo. Então, realmente, vai ficando cada vez mais difícil de ganhar um novo título mundial. Vamos fazer um pique-piquezinho aqui pra gente terminar? Bora. Como é que o Bruno virou Fred? Como é que o Bruno virou Fred? Através do concurso do Desimpedidos. Mas o... Tanto que no Big Brother eu cheguei à conclusão do Fred e Bruno. Porque um não vive sem o outro. O Fred, ele só realiza... Mas por que Fred, cara? Ah, por conta do apelido. Foi um apelido mesmo. Me acharam parecido com o Fred. Por causa do Fred, atacante. E você se acha parecido com o Fred? Hoje, não. Na época, sim. Mas gostaria que eu parecesse mais porque ele é muito mais bonito que eu, inclusive. Não, você gostaria não. Você gostaria de jogar bola que nem ele. Também. Gostaria de ter muitos atributos que o Fred tem. Mudou de ter feito um gol na Copa do Mundo. Mas ter sido brilhante por onde andou, por onde jogou. Ser uma das maiores estrelas da história do Fluminense. Não, tem muita coisa no Fred que eu admiro. Tem um cara muito bacana. Demais, Galvão. Por tudo isso que você falou de jogar pela seleção, ser um grande craque, de ter uma bela carreira na Europa, de ser um baita de um artilheiro. Mas, principalmente, a forma com que ele trata as pessoas, cara. Assim, tipo, isso... Quando eu fui gravar um desafio com ele, eu estava nervoso ali. Não sabia se ele gostava dessa brincadeira de eu ter meu nome graças a ele, cara. Ele foi super atencioso. A gente deu muita risada. Um cara extremamente educado. Um cara extremamente engraçado. Então, tenho muito orgulho de carregar esse nome por conta dele. Eu, quando gravei na estrada com ele, também senti exatamente isso. E depois, as participações que ele teve comigo em programas e na própria seleção. É um cara do bem. Demais. E um cara muito bacana. Um apelido legal. Demais, demais. E quem ganhou o desafio? Aí, foi ele. Até que o Vinicius falou um que eu perdi aqui, Galvão. Estava enchendo minha bola demais. Tá bom, tá bom. Tá legal. Mas vamos lá. Você consegue separar a vida do Fred da vida do Bruno? Consigo, Galvão. E eu acho que é essencial, assim, pra mim. Eu acho que eu até passei por um momento em que isso aconteceu e que fica bem estampado, assim, sabe? Tipo, eu saí do Big Brother e, na sequência, eu já fiz questão de me centrar no Bruno, sabe? Entrar no Big Brother foi um grande investimento na carreira do Fred, mas eu preciso que o Bruno esteja bem pra que o Fred funcione. Então, trouxe minha família inteira de São Paulo, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus melhores amigos, meu filho, principalmente. Então, ali eu me desconectei de tudo. De rede social, do mundo externo, de entrevista, de tudo. Que, inclusive, foi na época do Brasil e Marrocos. E fiquei com a minha família. Fiquei com as pessoas que eu amo. Fiquei com as pessoas que me amam. Então, eu, por trabalhar muito, por viajar muito, por ter a vida muito dinâmica, às vezes eu acabo esquecendo de ter esses momentos particulares. Mas aí essas pessoas sempre me ajudam a me trazer, a me centrar nesse momento de... Que é aí que eu me reenergizo, é aí que eu me centro, é aí que eu volto a me inspirar, é aí que eu esqueço um pouco, é aí que eu me desestresso. Então, eu consigo separar, sim. Eu acho que é um dos grandes trunfos. Então, eu preciso estar bem como o Bruno pra que o Fred funcione. Obrigado demais por você ter vindo aqui. Ah, não! Acabou! Que isso, velho. Normalmente é a plateia, né? Não joga a plateia. Nesse caso, é o entrevistado. Eu queria que isso aqui durasse muito mais. Obrigado demais por você ter vindo aqui. Abri essa nossa série. Eu acho que carimba bacana esse nosso início. Vamos ter grandes nomes aqui do esporte e amigos queridos de muitos anos. nesses meus muitos anos. Mas quero te agradecer muito. Foi o maior barato. Foi muito divertido. Eu sabia que ia ser assim. Eu quero só lembrar uma coisa. Aquele dia que nós batemos aquele papo na sala de imprensa lá no Catar, foi um dia de Brasil Croácia ou foi... Eu espero ter sido um dia de Brasil Coreia. Que dia que foi? Brasil Croácia. Nunca mais nos encontramos. Nunca mais quero encontrar com você na sala de imprensa. Vamos fazer o... É verdade. Pode ser na cabine, então. Só depois do jogo, tá? Ou na cabine? Fechou. Tá bom. Aí fechado antes e não. Saímos de lá todo alegre, os dois pra lá e voltamos assim, de cabeça baixa. Que não podia ter acontecido. É, não podia. Mas pra mim foi muito marcante, Galvão. Porque eu vi você ali esbravejando, que a gente se encontrou depois do jogo, né? Você é, pô... O Neymar tinha que bateu o primeiro pé, o que tal, não sei o quê. E na sequência teve o jogo da Argentina. Então a gente viu o Brasil sendo eliminado e a Argentina se classificando. E você me ensinou a não gostar da Argentina. Então, pô... Mas você torceu pra Argentina na final. Não torci pra Argentina, não, Galvão. Torceu pro Messi. Também não, mas assim... Mas, infelizmente... Então você perdeu. Perdi. Eu fiquei mais do lado da Argentina, confesso. Apesar de dizer que é bom ganhar na Argentina é muito melhor, eu fiquei mais do lado da Argentina. Pelo Bé, sabe por quê? Porque quando o Brasil foi pentacampeão em 2002, a América do Sul tava um título na frente da Europa. Só com uns dez paizinhos aqui e três que disputam o título mesmo. Brasil, Argentina e Uruguai faz tempo, mas Uruguai também até 2010 foi. Europa, com tudo aquilo, tá um título na frente da Europa. Aí depois, cara... Aí vem Itália em 2006, vem Espanha em 2010, vem Alemanha em 2014, vem França em 2018. Eles passaram três na frente. Se eles ganhassem agora, iam passar quatro na frente. Com a Argentina ganhando, passaram só dois. Verdade. É que o Brasil não vai buscar isso. Verdade, tomara. Obrigado demais por ter vindo aqui, cara. Obrigado a você, Galvão. Vem cá, me dá um abraço. Uma baita realização. Maior prazer. Me dá aqui um abraço. E eu quero... Bom demais, bom demais. Agora, vamos pegar as microfone aqui, eu quero fazer uma pergunta pra você. Quando a gente fizer um jogo que eu estiver amarrando e você comentando, você já disse que topa. Sim, com certeza. E nós vamos fazer? Sim. Eu posso te chamar de Fred Bruno? Com certeza, vai ser o maior prazer ser chamado. Você pode chamar do jeito que você quiser. Não, não vai que você vira Fred Bruno. Fechou, tomara. Aí, já foi Bruno. Agora é Fred. Fred e Bruno. Fechado, Galvão. Gente, obrigado, Fred e Bruno. Obrigado. Grande abraço. Valeu, galera. Como o Jô, como fazer o Jô. Um beijo. Vamos fazer igual você fazia com o Arnaldo e com o Ronaldo. Isso era assim. Não, não, bate na mão aqui, assim, ó. Não, fazia assim, bate aqui, bate aqui, aí, pá. Era pra dar sorte. Que honra. Um beijo. Valeu. Rapaz, eu não consigo entender isso aqui. Toda vez eu falo, eu não consigo entender. Isso aqui virou uma marca de podcast, de videocast, não virou? Virou, virou característica. É pra gente se esconder atrás do microfone assim, não? Pode ser uma boa tática, dependendo da pergunta, eu vou usar essa aí. O microfone pra esconder. Caraca, vocês me dão um coceiro no ouvido. Isso aí tudo corta, hein? Qual câmera que eu vou? Vamos, Igor, decide logo, Igor. Vamos, Igor, decide aí, que câmera que eu vou? Ai. Aplausos. 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 Aplausos.